E aí pessoal, bem-vindo ao canal, bem-vindo a mais uma partida de Wild Rift. Atualmente eu acabei de subir para Platina 2. Nossa, eu já expliquei errado, eu vou banir, tá? Acabei de vir de uma partidinha clean de Serafim. Provavelmente vai ser o vídeo anterior que vocês vão estar vendo, se estiver vendo isso. É, só vou pedir desculpa caso vocês estejam ouvindo algum som de tiro, explosão. Meu pai tá jogando Sniper Elite 5, né? E... Acaba pegando um pouco das explosões. Baniram minha Serafim. Saco. Se eles querem trocar comigo, é isso? Não sei. E aí Vamos lá. Ah, tô gostando da nossa conta. Não sei como que eu vou jogar em volta do Singed, mas... Erelia tem boa engage. Carry. Este vai ficar um pouquinho mais pra trás e vai ter o Echo mergulhando. Vai ter um Eneke, um Shen e um Jargon pulando em cima da gente. É, esse Panami foi a melhor escolha, porque vai ser três pontos. A gente será triste a não Kaleka também. E o Vhagar vai ficar safe lá atrás. Vai ser Vhagar Soup? Não sei, tá estranho essa compra deles. Muito estranho. Ah, vai ser o Shen Soup. Tá, é. Eu acho que a gente tem bastante chance aqui. Ah, o Singed tem Maestria. Não tem Maestria com nenhum boneco aqui ainda. Não fico jogando muito, muito. O mais próximo que eu tô de pegar Maestria é Seraphine e depois Darius. Sim. Pra subir eu tava jogando de Darius. Top. É, roubado, não é? Nossa, mas cara tá mandando começar com o Bop. Não foda ainda. Ele vai fazer rotação pra baixo. Tá tranquilo. Nade contra a Maré. Deixa um arzinho aqui ó. Só de repente rolar em verde. Minha missão me chama. Aqui ó. Aqui eu vou ter que ficar jogando assim, sendo chato. O que é o Engage desse Shen. Nade contra a Maré. Ah, nossa. Quando um incendiário. Vem Shen Zong. Tá. Isso é brincadeira de balões. Tá, então eu sando na sua mão. Se a gente conseguir ficar assim. Não vai formar não. Só pedir. Aliado eliminado. Será que ela deu o B agora é que eu segui de dela aqui. Sarela que ela deu um B agora que eu segui de dela aqui. Podia voltar a pegar minha Gota? Podia. Não queria deixar a Tristana empurrar Tá, tá adiante To não pode ser Não quer dizer que a Tristana empurrar Tei uma aglomerada Nego armamento Não, nãośmy. естas, não sei? Eu acho que eu voltei muito tarde. Eu acho que ele poderia ter voltado o selo, acho que aqui foi totalmente ruim. Aqui, acho que eu vou puxar a Toribo. Eu vou puxar a Toribo aqui porque... Ixi! Ela precisa destacar o que dela, né? Aqueles monte de flechinha pequenininha que ela solta. Então, quanto mais ataque speed ela tiver, melhor. Se ela tá dando o quê? Eu ainda ouço a canção do Mario. Eu posso ficar tomando esses pequenos porques porque eu consigo me curar. Isso aí, a gente jogou muito mal e eu também. Bom, eles também estão jogando bem mal. Aqui. Mais uma do mundo, eco ficou base. É, esse jogo ele tá stomp lá por cima, né? Porque... Olha... 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 Sério, olha a feed dando mais que... Minha missão me chama... Minha missão me chama. Que é o de Samira. TDABs estão atacando a Toribo a gente sobre isso. Atacar! Estamos todos ligados ao oceano. Perigo Minha missão me chama Nossa mano, tá ficando tudo pra mim Nossa mano, tá ficando tudo pra mim Será que o Pégebu? as pegadinhas não consegui salvar A equipe de Liga diminuou o dragão. Que saco. Torre de Liga destruída. Minha missão me chama. Nossa, eu tô de incendiar. Sério é isso? Eu não sei o que eu faço de Neste. Na realidade, acho que eu sei. Vou ficar um pouco mais tanque. E meu W vai ter mais utilidade. Além de dar poke. Eles não tem muita cura lá. Por enquanto eu já tenho. Não, só o Renek que tá com o Lifesteal. E ele corona muito geralmente. Minha missão me chama. Aliado. As pessoas de seu... Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa, meu FPS foi lá pra casa do... Eu vou passar por dentro. Eu vou passar por dentro. Nossa. Tá, morri de bobo aqui Não achei que fosse morrer Tem a gatinha aqui no meu colo Tô com uma Yumi aqui Bonitinha Dá oi Essa aqui é meio chatinha, do meu pai Nice Este jogou bem aqui Sai daí Erelia dá um Zouber Cabuloso Eu verei meu pai novamente Nossa, mano Esse Singed também Puta, mano Nossa Nossa, é isso O cara tá com o ar alto lá embaixo Eu vou destruir Estamos todos ligados Ataque de dragão. Eu verei meu mar novamente. Ataque de dragão. Ataque de dragão. Beleza, ainda pode me assistir. De repente o jogo começou a andar. Ataque de dragão. 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 Vamos fazer barão. Vamos fazer barão. Torre inimiga destruída. Tão certo quanto as maestras. Tá, não fizeram nada. Sempre existe outra onda. As pessoas de seu ar. Estão atacando a torre do meio. Vai levar minha torre não, saco. Estão atacando a torre superior. Tão certo quanto as maestras. Estou destruída. O time está forte. O problema é que os caras ficam vacilando. Estão atacando o mapa. Igual eu acabei de fazer. Desculpa ficar esticando o braço assim, galera, que meu braço começa a formigar um pouco Tá, esse jogo tá realmente bem complicado, achei que a gente tava retomando, mas as lutas tão ficando muito tortas, mas realmente eu não consigo entender aonde que tá faltando essa agora foi posicionamento minha, né, que eu queria limpar a visão atrás do pit mas não é isso que tá fazendo a gente perder as lutas, não não sei se é foco errado, estão gastando muita coisa longe da árvore Nossa Tá, eu acho que esse pai é o Echo aqui, tá? E o Singedito também. Ah, mano, esse Singedito tá muito complicado, cara, ele que tá morrendo cedo. Não, 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 não. Não é isso que eu falo, tipo, os caras ficam com frescura, mano. Dá pra gente ganhar isso fácil. Não, não, não. Não, não. Não, não. Nossa Esse eco Era pra ele ter saído, não era pra ele ter voltado Tristana tá de coração, tá de anjo guardião Precisamos continuar nos movimentando pra deixá-los confusos Ataque rapidamente A caminho Tão certo quanto as marés Puta, deve fechar Nade contra a maré Não vou morrer Não vou morrer É galera, esse aqui foi de caixa Esse jogo aqui a gente não ganha mais, tá? Se eu tinha que puxar surrender eu aceito Ah, vamos pro barão agora É Não sei se tem alguma coisa a mais que eu posso fazer aqui Minha missão me chama Ataque rapidamente Ataque rapidamente Ataque rapidamente Isso é brincadeira de vagões É É Ataque rapidamente Minha que por isso Minha que por isso É, bom, é isso aí Obrigado por assistir Eu acho que eu não vou perder Uma gema Eu acho que eu consigo Bater a bravura antes de atirar a gema Bate 300 Me proteja, não perdi a gema Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa um joinha aí E até o próximo vídeo